Fala Liderança, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de recepcionista. É um prazer estar aqui com vocês nesse curso, tá bom pessoal? Vamos continuar agora, algumas dicas aqui importantes. Primeiro ele fala aqui, ao falar nomes difíceis, soletre, letras tais como B de bola, D de dado, F de faca, tá? Na hora de você, acontece demais quando eu vou fazer algum cadastro em algum lugar que eu falo meu e-mail, eu falo meu e-mail, paulopapcursos.gmail.com Eu falo, paulopapcursos, paulopapcursos, eu disse não, paulopap, p de pato, a de avião, p de pato de novo, cursos no plural, curso, cursos no plural, né? arrobagb.com Ah, ok, 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 entendeu? Então muitas vezes você vai precisar passar uma informação e você vai perceber que toda vez que você passa aquela informação, as pessoas têm dificuldade. Aí você já tem que aprender o que? B de bola, A de avião, B de bola de novo, U de uva, entendeu? Você vai só letrando e dando essas dicas pra pessoa. E aí ele fala aqui, ó, como pronunciar o número do telefone? É 084-3271-3739, tá? Tem pessoas que falam assim, ah, não sabe nem pronunciar o número do telefone. A pessoa pergunta o número do telefone, ela vai logo falando sobre o número mesmo. Cara, sempre começa com o DDD, principalmente se a sua empresa for regional, né? Trabalhar com várias regiões, você tem que falar com o DDD. 8-3, aí 9, por exemplo, o meu contato é 8-3, 9, 8-7, 5-3, tal, 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 tal. Você tem que falar o seu número, você fala o seu DDD, né? E continua com o número. É assim que você fala o número do telefone, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra coisa, a pessoa tem muita dúvida, que não tá aqui, mas eu percebo que a pessoa tem muita dúvida. Como falar o número do CPF? As pessoas, às vezes, falam sequencial, né? E não, cara, primeiro os 3 dígitos, depois mais 3 dígitos, mais 3, mais 3, por exemplo. 0-7-3, 8-4-5, 7-2-4, 8-7, por exemplo, entendeu? Então, as pessoas geralmente têm dúvida, elas começam a falar o número sem pausas, né? Fala 8-3, 7-4-6, 8, tal, 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 tal. Então, você tem que dar as pausas de acordo com... Você não vai falar os traços, né? Não pode falar o número do telefone assim, por exemplo. 0, parênteses, 8-4, parênteses, 3-2-7-1, traço, 3-7-39. Você vai falar como eu falei pra você, como tá escrito aí na sua apostila. Vamos ao nosso próximo conteúdo aqui, é o ambiente de trabalho. Regras, tá? Um recepcionista não trabalha sozinho, claro, ele vai recepcionar pra quem? Tem que ser pra alguém. Por isso, é importante saber de algumas regras de convivência, para que a harmonia seja mantida no ambiente de trabalho. Quais são essas regras? Saber ouvir as pessoas. Eu tenho que saber ouvir tanto os meus clientes quanto as pessoas de trabalho, as pessoas que estão no meu convívio. Tenho que saber ouvir essas pessoas. Tem gente que não sabe conversar, não sabe dialogar, tá? Só quer falar, não sabe ouvir. E você tem dois ouvidos e uma boca. Lembre-se disso, pra você ouvir mais e falar menos. Respeitar a opinião dos outros. Tem pessoas que não sabem respeitar a opinião do outro. Já fica chateado porque o outro não concorda com a visão dela. E cara, preste atenção, se a gente trabalha junto, eu posso ter uma visão sobre uma coisa, e você tem uma visão diferente, você não concordar comigo. Eu não posso ficar chateado porque você não concorda com a minha visão. Nem você pode ficar chateada porque eu não concordo com a tua visão. Não, cara, nós temos pontos de vista diferentes, mas nem por isso eu vou desrespeitar você. Nem você pode me desrespeitar, certo? Então, muito cuidado com relação a isso. É muito comum as pessoas brigarem por opiniões esportivas, opiniões religiosas, opiniões políticas. Então, esse tipo de coisa traz muita confusão. É bom você nem entrar nesse tipo de assunto, porque às vezes tem pessoas que não são preparadas pra discutir alguma coisa e vão lá o criticar porque você defende ponto de vista A ou B. Tá bom? Então, pra conservar, evite. Falar com clareza e cautela para expressar o que sente. Seja claro. Exemplo, se porventura tem alguma coisa que te incomoda na empresa, chegue pro seu chefe, chegue pro seu superior e fale, certo? Se tem alguma coisa que te incomoda, cara, tem que chegar pra pessoa responsável e falar. Você não vai ficar engolindo sapo todo momento, certo? O que é engolir sapo? É a pessoa fazer as coisas com você e você fica calado. Seu chefe pedir uma coisa pra você, você não gostar de fazer, e ele pede várias vezes, você vai fazendo. Chegou a hora que você não vai suportar, vai explodir aquilo, entendeu? Então é melhor você fazer o quê? Já conversa com ele. Já fala o seu ponto de vista quando você sentir que realmente tá chato pra você, tá ruim pra você, não tá legal, você quer uma mudança. Cara, tenta conversar com ele, chega na moral e fala, certo? A transparência é fundamental. Controlar suas reações para não ser indelicado. Muitas vezes, o reflexo da nossa raiva, eu costumo dizer que é normal a gente sentir raiva, tá bom, pessoal? Porque não tem como você impedir que você sinta raiva, não. Mas você pode se controlar. Se o cliente fala uma coisa pra mim, e eu quero, meu desejo, é mandar ele pra aquele canto. Mandar ele tomar naquele canto que você sabe. Porém, eu não posso falar isso pra ele, cara. Eu não posso. Por mais que eu queira mandar ele pra lá, mas eu não posso. Por quê? Porque é o respeito que eu tenho por ele. Então, eu sinto a raiva, eu vou sentir raiva, vou ficar puto da vida, eu vou, mas eu preciso me controlar, respirar, contar de um até dez, tomar uma água, e aí, resolver a situação da melhor maneira, certo? Isso é muito importante. Uma vez, eu tava vendo um vídeo, recentemente, no negócio do Covid, né? uma pessoa não queria... Porque tem uma ordem de uma pessoa que era pra as pessoas só entrarem no estabelecimento com o cartão de vacina. Tava dessa forma. E o cara tava lá, cumprindo a função dele, e falou pro cara, não, senhor, eu preciso do cartão de vacina pra você entrar. E o cara disse, não, não tenho, eu vou entrar. Ele disse, não, senhor, não vai, porque não pode, senhor. Aí, o cara ficou na frente do cara e impediu ele de entrar. Aí, o cara, o cliente chegou e meteu a mão no atendente, totalmente errado do cliente. Não pode fazer isso com quem tá atendendo, trabalhando ali, ganhando seu pão, né? Dia a dia. E trabalhando pra servir o cara. E aí, ele meteu a mãozada, acabou que caiu lá. Mas até você, quanto cliente, o que é que você tem que fazer? Você nunca pode peitar, assim, na posição de atendente. Se o cara quer entrar, o que você tem que fazer? Você vai verificar, né? Primeiro, você tem que ser inteligente. Se você for sair na tapa daquele cara, você consegue ganhar? Essa é a questão. Você não sabe os caras lutadores, o cara luta moitais, luta jiu-jitsu. O que é que ele luta? O que é que se ele tá armado ou não tá? Então, evite sempre confusão. Nunca querer exaltar os ânimos. Seja, tente, tente acalmar o cliente. Se caso ele quiser entrar de todo jeito, você não vai, senhor, beleza, pode entrar. Aí, você vai lá no seu superior, e diz assim, ó, eu falei pro cara ali, que era pra ele não poder entrar, e ele foi e entrou. Tá sem cartão de vacina. E aí, o segurança da empresa, se tiver, vai lá e vai retirar ele. Mas você na posição, se você for um cara, o cara for agressivo pra você, você vai apanhar e vai ficar de graça ali, entendeu? Pode chamar a polícia, pode chamar outra pessoa que possa bater de frente com o cara. Mas tem forma mais inteligente de você resolver as situações pra não passar por esse tipo de situação, certo? Mas quem trabalha com alimentar o público está sujeito a esse tipo de comportamento que a gente não controla o que as outras pessoas fazem, né? Mas é sempre evitar, sempre manter distância, sempre ter calma quando as coisas estiverem com os ânimos exaltados, certo? Lembre-se que o convívio entre pessoas não é algo tão simples, mas é necessário aprendermos a nos relacionarmos bem com as pessoas. É importante deixar o individualismo de lado e pensar no coletivo. O trabalho em equipe é primordial. Trata todos bem e assim o ambiente de trabalho se torna um local agradável. Veremos a seguir atitudes importantes quando o assunto é relações humanas. Primeiro, respeito ao próximo. Como eu falei, eu não preciso concordar com todo mundo, mas preciso respeitar a todos. Eu respeito a opinião de todo mundo, respeito o que você quer, respeito a sua ideologia, respeito as suas decisões, mas muitas vezes eu não concordo com essas suas decisões, nem por isso eu vou chatear com você, entendeu? Manter o bom humor. Eu preciso manter o bom humor sempre nas situações, sempre manter o bom humor. O bom humor, galera, abre portas e abre as carteiras também. Sempre fique ligado nisso, sempre com um sorriso no rosto, sempre bem humorado, sempre levando as coisas na esportiva, sempre que der, tá bom? Seja discreto, nada de você querer roubar cena, seja discreto, seja na sua, tranquilo. Conter palavras desagradáveis, nada de chamar palavrão, nada de ficar falando coisas desagradáveis na frente das pessoas. Evite comentários desagradáveis que não são legais de falar no público. Evite assuntos impróprios. Você foi pra uma festa, você ficou com um determinado fulano e tal, e aí você vai falar isso no trabalho, não fica legal, tá bom? Evite assuntos desagradáveis. Ouvir mais e falar menos, como eu falei pra vocês, é importante você ouvir mais e falar menos, porque você tem dois ouvidos e uma boca, então é importante que você entenda isso. Tem pessoas que falam muito e acabam falando pelos cotovelos, né? E evitar brincadeiras impróprias no ambiente de trabalho, certo? Isso realmente é muito importante também. Você não fique tirando brincadeira a todo momento. Tem pessoas que pecam no excesso de brincadeiras e acaba chateando o companheiro. E aí você pode ter chamado a atenção porque você está brincando demais com o seu colega, entendeu? Então, cuidado com relação a isso também. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Nós nos encontramos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho